Fala fiotes, eu sou o Kalil e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames Um bom dia pra você, hoje é dia 10, dia 10 de agosto de 2022 E acabou de sair nesse momento o gameplay, mais do gameplay do capuz vermelho, Red Hood Um dos quatro personagens jogáveis no próximo game ambientado na temática do morcegão, Gotham Knights Quem tá acompanhando o canal sabe que a gente tá também acompanhando todas as novidades do game em si E claro que a gente iria olhar juntos, conhecer juntos esse vídeo, esse gameplay Até porque o último gameplay que a gente viu bem extenso da Batgirl foi muito legal Na minha opinião, a ambientação, tá tudo muito da hora E vamos ver se continua no personagem brabo, gigante, tanque, que é o capuz vermelho nessa versão Já deixa o seu like, se prepara pra comentar no vídeo também que é muito importante E compartilha o conteúdo com quem você acredita que possa gostar do tema também Bora lá, vamos ver, acabou disso aí, vamos ver E aí E aí Being dead Been brought back to life It changed me Some days I barely feel human Let alone a better man But Gotham City needs me Almost got it 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 This is what I trained for Bruce gave me purpose And I'll go to hell and back to see it through Brabo, 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 brabo Caramba, velho Tá melhor do que eu pensava, galera Tá melhor do que eu pensava E antes que Antes que já falem, né Eu já vou falar do elefante branco, né Que é essa questão aí de que aparentemente ele tá Tem bastante coisa mais mística do que tecnológica, né Se a gente viu ali ele dando um tiro Que sai tipo umas almas, né Umas carinhas Tipo o golpe do Shang Tsung Vou ver com mais calma agora Pra ver se é isso, né Que acerta os caras e tal Depois ele dá tipo um boost assim Que fica uns bagulho verde em volta Bom, sobre esse bagulho verde em volta Spider-Man tem isso É a... Um dos... Como é que fala, mano? Um dos... Esqueci o nome do bagulho, mano Mas é uma especialidade do traje base, se eu não me engano Que deixa você mais poderoso quando você ativa ele, né E o personagem também fica todo verde e tal Pode ser simplesmente elemento de gameplay Mas se não for também O que prova isso Que talvez não seja esse lance aqui Nessa cutscene De ele olhando a mão assim Mano, aparentemente O fato dele ter voltado a vida Ele próprio fala, né Aqui no trailer O fato dele ter voltado a vida O deixou diferente Deu a ele habilidades diferentes A gente vê ele pulando ali Naqueles bagulhos assim Que normalmente, né As pessoas não fariam e tal E eu não vou mentir pra vocês não Eu vou ser bem honesto aqui Isso não me impacta Tá Negativamente Tá Esse tipo de Nesse game Tá Esse tipo de coisinha assim Pra mim Ok Posso jogar com outro personagem Se eu não gostar disso Mas vamos ver Vamos lá Vamos ter que ver no gameplay mesmo ali Mas olhando assim No universo do Batman Nesse universo que mistura tanta coisa Isso não me impacta Negativamente Beleza? Vamos lá Olha lá Ele já quebrando as coisas Deixa eu voltar aqui Deixa eu colocar aqui A tradução automática Vem cá 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 Português Voltar aqui um pouquinho Ele fala Estar morto Então trazido de volta A vida Isso me mudou Olha lá Ele quebrando as coisas Tecnológicas Tem que querer Aparentemente Uma coisa que eu já falo Pra vocês aqui É que sim O gameplay Graficamente Não é nem gameplay Graficamente falando O jogo tá mais bonito Eu acho que O único mesmo Que ficou feio E aí o pessoal Regaçou Com razão Porque o jogo tá caro E aí os caras melhoraram Mano Foi a apresentação Do Asa Noturna Que ela tava bem Ruizinha Bem feinha Mas mano Olha essa daqui Cara Prestem bem atenção Não só no gameplay Mas sim na ambientação Na iluminação Nas sombras Isso eu acho que tá sendo Assim a maior mudança E o charme principal Da atual Né Das atuais postagens Pra mim Será que vai poder pular Da moto E finalizar os caras Assim mesmo Da hora Olha lá Isso aí Eu já tô vendo Um monte de gente Reclamando dessas coisas Aqui ele já tá Com outro traje Se eu não me engano Esse traje aqui É o traje clássico Da jaquetinha Marrom Olha lá Ele mandou um tiro É isso mesmo Vai umas caveirinhas Não sei qual vai ser A explicação disso Se é realmente A questão dele Ter voltado a vida E agora ele tá Com uns poderes Muito loucos Mas Olha lá Isso aqui A galera reclamou bastante Quando viu a primeira vez Eu tô de boa Nesse game Eu tô de boa Outro traje Já é o terceiro traje Que mostra Um dele Da hora o lance De você poder Armar uma bomba Jogar o cara E poder atirar Causando dano Em área Aí Esse lance aqui Que eu tava falando Spider-Man tem isso Porém É só elemento De gameplay No caso Aqui pode não ser Mas também De boa Mano Olha esse traje Cara Tá da hora Né Nossa Tá bonito Nossa Esse traje Tá muito bonito Vou até Printar isso aqui Vou ver se eu faço O capo É thumbnail Porque tá bonito Pera aí Ó a iluminação Caros A sombra Jogando com dois personagens É meus caros Capuz vermelho Tá na área Em um novo gameplay Agora focado nele Né Vamos ver Se a Igual aconteceu Com a Batgirl Vamos ver se a IGN Traz Um gameplay Mais Eu ia Eu ia falar Um gameplay Mais grande Um gameplay Mais extenso Um gameplay Maior Enfim Mais grande Do personagem Pra gente poder Conhecer e curtir Comenta aí O que que você achou Do gameplay Atual Do capuz vermelho Te agradou Não te agradou Quais os pontos Positivos Negativos Fala tudo Sem medo Que aqui é teu espaço Beijo Valeu Tchau 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 Tchau